EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada. E eu estou aí em mais uma localização do Shur, mais uma análise... Só mostrando as armas e achando se elas são boas ou não para vocês comprarem. Uma análise vai demorar muito para a gente fazer uma análise completa de todos os itens. Certinho como que eles funcionam, beleza? Só que eu já tenho praticamente todos eles e posso dar minha análise, ou o que os meus amigos falam dos equipamentos, beleza? Eu estou aí com meu arcano, que está parecendo um brigadeiro com essa roupa e esse capacete aí. Parecendo um brigadeirão, mas firmeza. E vamos aqui a mais uma localização do Shur. O Shur, ele está aqui. Acabou de dar joinha aqui o menino aqui. Vamos ver aqui quem que é. É o Enzo. Olá, Enzo. Beleza? Beleza. Então, um salve aí também para o Márcio e para o Enzo, para o outro Enzo, filho do Márcio. Enzo, um forte abraço para você e um salve para você, molequinho. Então, estamos aqui nessa área do Crisol aqui, onde tem o cara que vende as armas, onde tem o armeiro aqui do Crisol também. O menino também tem o joinha ali, que é o Lucas. E vamos aqui ver o que o Shur trouxe para nós, depois a gente continua conversando, beleza? Vamos que vamos aqui. Chega para lá, MK44. Como vocês estão vendo aí, essa perninha exótica aqui do Titã. Lembrando que meu Titã está com o level baixo, então eu nunca usei nenhum item dele exótico para avaliar com mais precisão para vocês. Teve um dia que eu acabei falando Asneira. Depois eu acabei me informando mais com o pessoal que jogava com o Titã. E o armamentário, se eu não me engano, acho que é isso o Torso. É um dos melhores do Titã. E eu não achei ele tão bom pelas estatísticas que eu não... Porque o Arcano, por exemplo, tanto faz ficar com duas granadas ou não. Então, tipo... Mas só que com o Titã é muita vantagem, beleza? Quem joga com o Titã sabe o que eu estou falando. Vamos lá. Esteja em outro lugar, aumenta a duração da ombrada. Isso sim, eu posso falar que é muito bom, porque é muito apelão no Crisol isso daqui, cara. Essa ombrada é muito apelona no Crisol, que é um hit kill. Então, mano, só vendo dessa maneira, eu já acho que é bom para vocês comprarem, caso vocês usem ela no Crisol, beleza? Munição de arma pesada, você aumenta a quantidade que você pode carregar. Então, para mim, é muito bom. Vamos aqui para o próximo. Brasão da Alphalup, esses itens da Alphalup, tanto de Arcano caçador, eles são muito bons, porque você ressuscita os companheiros caídos mais rápido e eles te ressuscitam mais rápido. Isso é muito bom, porque, tipo, às vezes você está ressuscitando um amigo em alguma missão e acaba morrendo junto com ele, né? Para tentar ajudá-lo. Aumenta a quantidade de munição de canhão de mão. É muito bom também, porque a maioria dos caçadores, não sei porquê, mas gosta muito de canhão de mão. E aumenta a quantidade de munição da arma especial, que é a arma secundária que você pode usar e pode carregar, beleza? Vamos aqui para o próximo, que é aqui do Arcano. Vamos aqui, que é o crânio do terrível Arrancara. Também não. Você sofre dano reduzido quando você usa bomba nova. Isso aqui é muito bom também para o Crisol. Se for parar para dar uma olhada, porque... O que acontece? No Crisol, a vez que você vai usar bomba nova e os inimigos estão tirando em você ao mesmo tempo, e acaba aí você não consegue nem usar a bomba nova e acaba morrendo. E ajuda bastante. E também no modo de missões também é bom, porque você está levando um hit direto aos inimigos, bem que é menos. Você pode ficar escondido, mas no Crisol é muito bom isso daqui. Restaura a energia da superabilidade quando você mata um inimigo com granada. Muito bom também, já que você precisa bastante no Crisol lá. Você pode usar ele para upar o seu super, já que o titanque tem aquela granada que gruda e é boa para caramba, né? Mas bem que aquela granada que gruda é com Heliomanche, né? Então não vai adiantar muita coisa. Mas enfim, vamos aqui. Jogando com Heliomanche gruda granada. E com Andaria do Vaco não vai ter aquela granada tão boa assim. Vai ser um pouco mais difícil matar com granada, mas tem aquela granada que segue, né? Que também é boa para caramba. Aumenta a distância de arremesso da granada. Basicamente, vários tem esse item. Aqui o fragmento exótico. Torce exótico também aqui para a gente. Trouxe esses itens aqui para a gente dar uma upada. Caso não for aqui o seu de 331, para vocês uparem, são essas armas, beleza? É... A munição pesada eu trouxe de novo. Telemetria de fuzil automático. Telemetria de escopeta. Telemetria de metralhadora. Motor de plasma e bobina de esmeralda. Ih, a munição pesada. Beleza? Esse foi o que o Shure trouxe e trouxe a Midas. Eu já tenho uma. A minha aqui... Deixa eu ver aqui quanto vai a minha, que nem lembro. A minha só vai ter 300, tá vendo? E eu posso soloprar ela no Shure para 331 ou eu compro outra. Porque eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Mas enfim, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa arma minha. Eu vou comprar uma do Shure. Beleza? Eu tenho dinheiro? Eu não tenho dinheiro suficiente. Mas beleza. Eu vou comprar uma arma dessa aqui com o Shure. E vou levar minhas duas Midas para o Crisol. Beleza? Essa de 300, que nem está upada. Está só um pouquinho aqui, mas não conta. E eu vou comprar outra de 331 para a gente ver se tem diferença de dano lá no Crisol. Beleza? Eu nem sabia que a minha era só até 300, mas beleza. E eu vou colocar ela aqui. Aí lá no Crisol a gente se encontra de novo. Beleza? Então eu vou parar o vídeo por aqui. Aí a gente continua lá no Crisol. Então, moleque, voltando aqui novamente no Crisol. É o seguinte. Vamos aqui testar se a mida dá diferença de dano de 300 e a mida de 331. Se a gente vai ver algum tipo de dano diferenciado aqui no Crisol. Beleza? Vai ser difícil acertar agora que eu sou ruim para a carma de Midas. Mas beleza. A gente vai tentando aqui ver o que a gente pode fazer. Beleza? Eu vou tirar o vídeo editado. Então, talvez o vídeo ficará muito longo. E eu vou colocar umas cenas que deu mais certo. Que eu matei os inimigos. Só que mostrou o dano com uma e com a outra. Para vocês verem a diferença de uma e outra. Beleza? Outra coisa que eu vou falar aqui para vocês. É sobre a live que a gente está fazendo aqui. Tipo, eu estou reunindo aí o pessoal. Meio que tomei a iniciativa, como eu já tinha falado para vocês antes. De reunir os youtubers brazucas aí. Que postam vídeos de Destiny. E a gente ficar, mano. Fazendo uma parceria todo mundo junto. E fazer os vídeos juntos. Mais para a gente talvez raid, crisol, enfim. Várias coisas aí a gente está bolando. Beleza? Por enquanto o que está aí no grupo. É o do mal. O reizinho. O sonhador gamer. E... Theoniers. E o Marechal Rambo. Isso. Acho que tem aí o grupo com a gente. São esses daí. E eu, né? E aí tipo assim. A gente está fazendo uma live de terça-feira. A primeira que rolou. Acabou dando um erro com o link. É... Que eu deixei na descrição para vocês assistirem a nossa live. Junto com a live da Band. Falando sobre o Arrecife. E a próxima... A próxima live dos caras da Band. Vai ser na quarta-feira. E eu convido todos vocês para dar uma olhadinha lá. A gente debatendo lá. Sobre o assunto que eles vão trazer. Que se eu não me engano. É a prisão dos elders... A prisão dos anciões. Ou o Trial of Osiris. Eu não estou recordando agora qual que vai ser. Vai ser um dos dois. Eu não lembro qual que vai ser. E vai ser a partir das três horas da tarde. Se eu não me engano é da quarta-feira. Então eu convido vocês para dar uma olhadinha lá. Na live da gente. Na live dos caras ao mesmo tempo. Que assim... Tem uma galera aí que é o The Freak. E o Giovanni. E o Medeiros que está traduzindo a live para a gente. Que os caras manjam mais os inglês que nós. Ou pelo menos que eu. E a gente pode traduzir simultaneamente. Eu não sei se todos os youtubers que eu comentei aqui agora. Eles vão estar lá. Por causa do horário realmente. Porque algum deles trabalha. Outros estuda. E não vai ter como estar todo mundo reunindo ao mesmo tempo. Mas... Se tiver... Todo mundo lá. Melhor ainda. Se não. Vai ter a galerinha lá. Conselhote que já confirmou. Foi o Sonhador. Foi o Reizinho. E provavelmente o do Mal. Beleza? O Maristão Rambo. E o Nears. Eu não sei se eles vão estar lá. Ah! Tem o Max. Desculpa. Esqueci até o nome do Max. Perdão. MaxMRM. Também vai estar lá com a gente. Beleza? Que participou da live passada. Provavelmente vai estar lá com a gente também. Nessa live também. É... O que mais eu quero falar para vocês? Mano. Eu acho que é só isso daí mesmo. O vídeo da Galahorn no Crota. Que eu fiz aquela paródia. Foi mais para trolar mesmo. Tipo... Eu acho que é engraçado. Sair da monotonia. Monotonia. Sei lá como fala esse demônio. Essa palavra. Mas tipo... Só para ficar legal. Para vocês darem risada. Me trolar mesmo. Me zoar. Porque era mais para divertir vocês mesmo. Porque... Cara. Eu não canto nada. Eu coloquei a voz daquele jeito. Para vocês terem noção. Porque se fosse com a minha voz mesmo. Cantando. Ia ficar pior. Então imagina isso. Estava pior do que aquilo dali. Então assim. Era mais para vocês dar risada mesmo. Tipo... Eu vi que os haters estavam aí. Borbardeou o vídeo. Mas... Mano. O que valeu foi a intenção. E a letrinha também. Eu achei que não ficou tão ruim assim. Eu acho. E era mais para divertir vocês mesmo. Enfim. Foi isso daí. Que eu ia falar com vocês. Hoje aqui no Shur. E vai ter a galera todinha lá. Dos youtubers. Na quarta-feira. Por favor não percam. Entra lá. Dá uma olhadinha. Mano. Fica um pouquinho com a gente. Talvez depois a gente faz uma raid junto. Joga um pouquinho de crisol. Igual na semana passada. Todo mundo reunido. Beleza? Esse foi o vídeo do Shur. Espero que vocês tenham gostado. Daquele like. Aquele favorito. Se possível. Se inscreva no canal. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.